Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui novamente com Arthur! Hoje a gente veio fazer um vídeo de expectativa versus realidade porque vocês falaram que vocês gostaram muito, então eu vim aqui de volta só que com o meu irmão pra fazer um expectativa versus realidade irmãos, que é tipo a realidade dos irmãos, que é brigando sempre, e a expectativa que é pô, colabora comigo, né? Mas antes de vocês verem o vídeo, não esqueçam de se inscrever, que vai ajudar muito por favor, que tem um botão aqui embaixo e apertar no botão de ativar notificações, que é um sininho, ok? Então é isso, e se você fez essas duas coisas, agora vamos para o vídeo A primeira expectativa versus realidade é quando você pede alguma coisa pro seu irmão, ou alguma coisa pra ele dar algo emprestado e na realidade ele nunca vai falar que vai te dar, ele sempre vai falar tipo, não O que que você tá jogando? Ah, Slither e o Uau, você fala muito em inglês, né? Enfim, você me empresta aquele fone de ouvido seu, por favor? Sim, claro Ah, aqui, né? Arthur, me dá um fone de ouvido Não! Por que você não tem, não? Cadê? Eu tenho um, só que eu vou quebrar por causa de você Eu vou comprar? Seu filho da mãe A segunda expectativa versus realidade é quando você tem aquele irmão que tipo, você tá vendo um filme, por exemplo e ele vem e vai sentar do seu lado mas na realidade ele simplesmente vai te empurrar e vai sentar onde você estava sentado Arthur, posso sentar aí, por favor? Clanker Obrigada Que filme a gente tá vendo? Barbie Girl Hum, meu filme favorito Ai, vai logo, me dá isso aqui Show, sai, vaza Ui Não acredito que você estava vendo Barbie Pelo amor de Deus Eu, hein, nossa Meu saco A terceira expectativa versus realidade é pra aqueles youtubers, sabe que tem irmãos e vai chamar ele pra fazer um vídeo e tal só que normalmente o seu irmão ou irmão vai tá jogando ou brincando alguma coisa chata assim e ele vai sempre falar não Não, não My name is no Arthur, você quer fazer um vídeo comigo? Vai ser super legal vai ser a expectativa versus realidade de irmãos Tá bom Vamos A gente precisa arrumar tudo Vamos logo Arthur, bora gravar um vídeo? Não Eu, hein A quarta expectativa é realidade é quando você quer fazer alguma coisa com ele chama pra ele ir pra algum lugar e a realidade, na verdade, é que ele não vai Não, eu sei Arthur, bora sair pro shopping? A gente vai comprar umas coisas aí a gente pode comprar uns jogos novos pra você Tá bom Ok Arthur, vou... O que você tá fazendo aqui? Sai É rapidinho, tá? Vamos sair pro shopping? Não, você não tá vendo que eu tô jogando? Tô, mas é rapidinho Outro dia Seu cabrito significa nunca A quinta expectativa versus realidade é quando você briga muito com o seu irmão, sabe? Você quer ser boazinha com ele e tal mas não dá e você sempre acaba brigando com ele, né? Arthur, você quer alguma coisa pra comer? Porque eu tô fazendo um sanduíche, sabe? Então eu pensei se você queria... Sim, eu quero, eu quero Obrigada Aí, espelha Põe Você botou um beijos aqui? Porra, você comeu o sanduíche todo Você sabe que só tem um queijo e eu falei pra você partir no meio mas não, não você não pensou em mim você comeu inteiro que saco Você foi fazer o quê? Seu chato! Então, pessoal esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado muito foi bem engraçado, né? Eu acho foi bem legal a experiência, né? Não esqueça de curtir comentar comentar se inscrever e compartilhar com seus amigos que vai ajudar muito e a gente chegou aos 10 mil inscritos, né? Então agora rumo aos 100 mil Quer falar alguma coisa? Pessoal! Se inscreve! Então é isso Essa é a realidade, né, gente? A gente sempre E a nossa realidade é de verdade a gente sempre briga a gente briga fazendo vídeo por tudo qualquer coisa por jogo por comida a gente briga tipo Ah, quem vai comer mais? Eu quero comer mais Não come toda pipoca Não come todo brigadeiro Ele é meu também Tipo, tem que dividir certinho Vai até fazendo vídeo É, é sempre assim Mas é isso a gente se ama mesmo assim, né? Ela não vai ajudar a abraçar Eu não gosto muito de abraçar essas coisas Mas enfim Um beijo enorme Fui!